Olá, tudo bem? Eu sou o Val Guedes trazendo agora informações do Campeonato Coitense que começa dia 20 de março, viu? Este ano aberto, viu gente? O Campeonato está aberto depois de tanta teimosia, brincadeira, viu? Até que enfim alguém teve a sã consciência e estão tentando desfazer esse erro terrível, viu? Pensa uma ferida que ficou grande, viu? E claro, estou servindo e espero que elas sejam cicatrizadas, viu? Tomara, tá difícil, tá? Mas vamos trazer aqui Mercado da Bola, Sufap Esporte, um canal completamente independente aqui trazemos todas as informações, é claro, verdadeiras e o Mercado da Bola está pegando fogo aí nesses momentos que antecede a grande abertura da competição. Vamos falar de um jogador que está sendo mais que procurado, meu irmão. Olha só, o meio campista, o meio atacante do Atlético do Sérgio, ou seja, que foi campeão no passado pelo Atlético do Sérgio, o Moisés, que até então não assinou com nenhuma equipe, está sendo um dos mais procurados. O cara está sendo leiloado. Ontem, estivemos marcando presença em uma competição e batemos um papo com o meio atacante que até agora não assinou com o Atlético. A gente teve um impasse aí e ainda não acertou, mas o jogador disse de algumas propostas que vem recebendo para defender outras equipes. Duas delas são essas aí, ó, que a nossa reportagem acabou flagrando. Moisés batendo papo aí com o presidente dirigente do Bahia de Almas, uma equipe aí que está tentando levar o meio atacante para o time este ano. Aí o Moisés batendo papo, ele não acertou ainda com o Bahia de Almas também, entendeu? Mas olha só, depois que houve essa conversa, em seguida vem aí o Anderson, que agora é treinador da equipe do Barreirense, que no ano passado o previsto campeão do Max, vai treinar a equipe do Barreirense, bateu um papo fazendo uma proposta também para o meio armador Moisés, aqui no São João, um dos mais requisitados para jogar em grandes equipes este ano. Depois do São Paulo Esporte bateu o papo com o Moisés, até então ele está analisando essas propostas, mas também o Atlético não saiu do páreo. Segundo as informações, o presidente Toninho vai sentar com o jogador para tentar realmente te acertar os últimos detalhes para que o meio atacante possa vestir novamente as cores do Atlético do São João. Em conversa particular com a nossa reportagem, o Moisés não quis realmente citar os motivos que até agora fizeram ele não assinar com o Atlético do São João. Ele só deixou uma coisa bem clara, em qualquer equipe, qual que eu for jogar, eu quero jogar na minha posição de meia atacante. Supavo Esporte, mercado da bola. A gente volta daqui a pouquinho com mais detalhes, com mais informações.